Música Bom, dois acidentes aí na zona sul, dois problemas na zona sul que complicam demais o trânsito. Um deles é um caminhão que bateu ali nas Nações Unidas, a gente falou mais cedo, perto da ponte do socorro. Continua a interdição de uma faixa ali. Uma faixa e a calçada. E a calçada. Enfim, o trânsito super difícil. Isso e tem um outro ponto também, que é uma cratera aberta ali na Avenida João Dias. A gente mostrou agora há pouco pelo Globocop, foi um alerta da Glória. O pessoal começou a escrever dizendo que, ah, isso está aberto desde quinta-feira. E realmente ficou parecendo mesmo uma sessão de obra, né? Isso. O Giba Bergami foi até lá para conferir essa situação e vai contar tudo para a gente. Bom dia. Ô Rodrigo, muito bom dia para você, para a Glória. Bom dia para todos que estão de olho na gente. O pessoal que está acompanhando a gente aí tem razão, viu? Desde quinta-feira mesmo, esse buraco. E olha só o trânsito que ele está causando. Logo cedinho, o pessoal que vem do fundão da Zona Sul está tendo que encarar esse transtorno aqui por causa dessa cratera que o Globocop já mostrou mais cedo. Para a gente explicar melhor, eu vou pedir para o Francisco Gomes me acompanhar aqui. Ele vai mostrar o tamanho da cratera aqui. De fato, de quinta para sexta-feira, segundo o pessoal até da companhia de engenheiro de tráfego que estava me explicando, abriu um buraco pequenininho aqui e o pessoal da subprefeitura do Mboi Mirim veio ver, tinha um problema de vazamento de esgoto na tubulação da Sabesp. Tiveram que abrir, a Sabesp veio aqui, abriu a cratera. Está desse jeito que o Francisco vai mostrando aí, ó. Por volta das dez e meia do sábado, a concessionária fez um reparo, mas agora a prefeitura vai ter que fazer uma nova, uma reforma, que vai ter que refazer a tubulação, deixar ela maior, porque a vazão da água aqui é muito forte e a tubulação hoje não aguenta. Então, o pessoal vai ter que aguentar pelo menos mais 15 dias até que esse serviço seja, de fato, finalizado, segundo o pessoal da subprefeitura do Mboi Mirim. Para a gente só localizar, ó, o Francisco mostrou o tamanho da cratera, a gente está aqui na altura da rua Gonçalo Pinto. Então, o pessoal que vem dessa rua aqui, ó, já encara esse trânsito enorme também. Para a gente localizar, fica bem na frente aqui da Diretoria Regional de Ensino do Campo Limpo. Bastante carro que estaciona aqui, o fluxo é enorme do pessoal que sai do bairro aqui para pegar a João Dias. A gente está bem na frente do terminal João Dias. Transtorno enorme que vai demorar mais alguns dias. Pelo menos essa faixa interditada e esse trânsito complicado que a gente vai acompanhar nos próximos dias, Rodrigo e Glória. Bom, ficou alerta aí que esperamos aí que tenha agilidade, né, para resolver isso logo. Longos dias aí pela frente. Vamos nessa. Tchau. 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 Tchau.